Seu novo carro está no Shopping, a Arena Motors, o shopping de carro. Avenida Nações Unidas, 22540, aqui no Shopping SP Marks, no estacionamento coberto do shopping, para você passear com toda a tranquilidade, conforto e segurança. Pega a sua máscara, chega aqui, todos os procedimentos de segurança e você vai escolher seu carro novo. São mais de mil ofertas, aqui você pode negociar com mais de 20 lojas e taxas especiais, até 60 meses para pagar e aqui apoio BV e meu carro novo. Para fechar negócio, aberto todos os dias, inclusive aos domingos, está aqui, Arena Motors, o shopping de carro. Confira as ofertas. Tom Veículos, tenha sua Duster 0km, venha comprar com câmbio CVT, ano 2021, automática completona, R$ 92.900. E se quiser, Honda Fit EX 1.5 2017, automático também, R$ 66.900. Gaens Veículos, você pode comprar um HB20, 0km, versão Vision, completo com multimídia, câmbio automático, R$ 68.900. E também um Fox Zero Connect, completão por R$ 60.900. Speed Motors Store, escolha seu carro, quer espaço? Vamos de Aircross, exclusivo, 2012, baixa quilometragem, único dono, R$ 30.990. E um Onix, olha só, 1.4 LT 2018, baixa quilometragem, automático, R$ 47.990. Plínio Multimarcas, olha só, o Citroën C3, exclusivo de 2009, completo, de R$ 24.900. E tem o Peugeot Passion, é o Sedan, 2010, com câmbio automático, de R$ 24.900. Pereira Veículos tem Sportage, automática, 2013, teto, couro, top de linha, por R$ 67.900. E tem também a Tucson, 2015, top de linha, com couro, R$ 48.900. MR Multimarcas tem Audi Q3 2016, só de acessórios, tem mais de R$ 15.000, tem tudo, R$ 92.900. E na mesma loja tem Cifit EX 2015, 68 mil quilômetros rodados, R$ 56.900. Na Vmark Multimarcas, você pode comprar uma Spin Advantage 2014, câmbio automático, por R$ 42.990. Ou, se quiser outro Chevrolet, um Cobalt LT 2019, apenas 26 mil quilômetros, por R$ 49.990. Maxer Mega Store tem um Cobalt 1.8 Elite automático, ano 2018, carro completo, baixa quilometragem, só R$ 58.990. E tem Tracker 1.8 LTZ automática 2015, completa R$ 61.990. Garcia Multimarcas tem o Corolla Altis 2012, completo, couro, multimídia, por R$ 54.900. Tem também Volkswagen Virtus TSI 2019, completão, por R$ 64.900. Tem muito mais se você acessar agora, arenamotors.com.br. Traga seu carro, eles estão só comprando, faça avaliação, troca com troco, taxas especiais, tudo. Aqui no estacionamento coberto do Shopping SP Market, Avenida Nações Unidas, R$ 22.540. Vem comprar seu carro no Shopping. E tem também Arena Motors no Shopping Fiesta, Avenida Guarapiranga, número 752. Aqui apoio, BV e meu carro novo. Vem fechar negócio! Fácil! Fácil!